C.D. Enduro do Cerrado especial 16 anos. O C.D. é pra você não parar de dançar. A diferença está na voz e no nome DJ Rocha, o pancadão. E chegando uma das melhores na minha opinião, aproveitando um forte abraço, Giro C.D.s, o Facebook do Som Automotivo, que com certeza curte dançar o som do pancadão. O C.D. é pra você não parar de dançar o som do pancadão. O C.D. é pra você não parar de dançar. O C.D. é pra você não parar de dançar. O C.D. é pra você não parar de dançar. 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 C.D. é pra você não parar de dançar.